Vamos ver a tensão. Ela se manteve aproximadamente 28 volts. Então aqui, nós temos ali a tensão de 28,9 volts para alimentar o amplificador de áudio, o amplificador de potência. Vamos observar aqui, olha lá, ela mantém os 28 volts e agora a frequência é 67 kHz. Está vendo? 67 kHz. Então estava 1 kHz e pouco, 1.6 kHz sem carga e com a carga da lâmpada foi para 67 kHz. Observe que aí a tensão, sempre vai ter uma tensão pequena quando a fonte está funcionando, a tensão aí não pode ultrapassar meio volt. Se a tensão desse pino ultrapassar 0,5 volts, ele vai desligar a fonte. Agora, nos pinos de saída do CI de potência, do CI de áudio, eu posso pegar nesses capacitores de bootstrapping que eu expliquei no outro vídeo, porque ele vai ligado da saída para o pino bootstrapping dele. Então, nós temos na saída dele, nós vamos colocar a ponta de prova do osciloscópio em vezes 10, porque aqui a tensão é mais alta. Então, observe que sem o som, nós temos um sinal quadrado também. Agora, vamos colocar o som para tocar. Então, esse aqui é o áudio. Esse daqui é o clock do áudio, que vem do processador principal, do CI faz tudo o aparelho. Esse daqui é o clock da amostragem, que o circuito integrado vai usar para produzir o PWM. Ele é de 44.1 kHz. Obviamente, como esse CI é do tipo BGA, não tem como eu medir tensão ou sinais diretamente no pino. Então, nós vamos utilizar esses componentes aqui que estão ligados nos pinos. Tem aqui um terminal até razoável, embora sejam pequenos, mas dá para a gente colocar bem a ponta de prova, seja do multímetro ou do osciloscópio. Agora, uma coisa que vocês devem se acostumar quando trabalhar com componentes SMD é, está vendo que esses componentes aqui estão muito próximos, impossível de colocar a numeração deles por aqui. Então, o que o fabricante fez? Ele desenhou um layout aqui, um retângulo, e dentro do retângulo estão essas peças aqui. E aqui do lado, ele apontou para esse outro retângulo, aqui, com a numeração dessas peças aqui, está vendo? Então, essas peças aqui têm a numeração dentro desse retângulo aqui, na mesma ordem que as peças estão. Então, o primeiro componente aqui é o C1521. Esses dois que estão embaixo dele, na mesma direção, um é o R51E, o outro é o R52D, e assim por diante. O sinal de áudio sai dele, o sinal de áudio digital sai dele, através do resistor R521. O resistor R521, ele está aqui, ele está nessa posição. Então, desse lado que eu estou, é o primeiro, o segundo, o terceiro, de baixo para cima. Primeiro, o segundo, o terceiro, aqui. Então, o primeiro é esse, que tem que estar dentro do retângulo, esse aqui já está fora do retângulo. Então, o primeiro é esse, segundo, o terceiro, esse cara aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Ela aumenta para 1.7 MHz. Então, esse conversor step-down, ele funciona na frequência de 1.7 MHz. Então, aqui, o sinal de áudio, 3.4, mais ou menos, de pico. Aqui, o clock principal, 2.8 MHz. E aqui, o clock de amostragem, 44.100 Hz, ou 44.1 KHz. Isso indica para a gente que o conversor analógico digital está funcionando perfeitamente. Aqui, o outro lado, 24 MHz. Esse aqui deu 24 MHz nos dois lados e deu oscilação nos dois lados, mas nem sempre isso acontece. Então, o clock do processador geral está bom. Agora, nós vamos testar o clock do CD player. Desse lado aqui, nós temos esse sinal aqui, 16.93 MHz. E desse lado, nós temos a maior, está vendo? 16.93 MHz. Então, aqui, o pino 16, o pino faute. 3,3 V. Se ele for a nível baixo, o áudio desliga, o aparelho desliga. O pino 17, o pino de proteção contra a sobretemperatura, o superaquecimento. 3,3 V, o normal. Aqui, tem que dar o contato bem, aqui, a medida. Olha lá, 3,3 V, o normal. Se ele for para nível baixo, o aparelho desliga. E aqui, os dois diodos, que vão ligados no pino clip dele, que é o pino 18. O normal deles é 3,3. Se eles forem para nível baixo, o aparelho vai desligar ou o CI não vai funcionar.